Item de número 8 O processo artigo 8.500.22.63.2011.18 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais A proposta de alteração da resolução normativa número 500 de 2012 Que estabelece os procedimentos para reembolso pela conta de desenvolvimento energético Do custo de combustíveis de usinas que utilizam carvão mineral nacional Diretor relator, doutor Julião Coelho Recomendou a SRG a abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios A proposta de alteração da resolução normativa 500 de 2012 ao relatório Oradoria Trato-se de abertura de audiência pública e ainda não há questão jurídica controversa Estabelece o artigo 12 da resolução normativa 500 Que o agente beneficiário do reembolso do custo do consumo do carvão mineral Deverá comprovar a Eletrobras de acordo com critérios por ela estabelecidos A razoabilidade do preço de aquisição do combustível Relata a SRG que a Eletrobras manifestou em diversas reuniões Dificuldade em atender ao artigo 12 da resolução 500 Especificamente na definição dos requisitos para comprovação da razoabilidade do preço do carvão mineral Pelos beneficiários da CDE Nesse contexto, propõe a SRG que a própria ANEL defina na resolução 500 de 2012 Os requisitos mínimos a serem observados pelos agentes Ou seja, a ANEL passa a definir esses requisitos na resolução E a definição desses requisitos não mais fica a cargo da Eletrobras Quais sejam os requisitos sugeridos pela SRG Verificar a compatibilidade do preço contratual com o custo de cada empresa mineradora Avaliar a eficiência e a atualidade das técnicas de lavra e beneficiamento do carvão e do transporte até a usina Segundo referências do mercado nacional e internacional conforme o tipo e o volume de produção E indicar a eventual necessidade de atualização tecnológica do processo produtivo do carvão Propõe ainda a SRG que o prazo de envio dos arquivos mensais das medições do consumo de combustíveis Previsto no artigo 6 da resolução Seja alterado do 5º para o 15º dia útil do mês subsequente A fim de compatibilizá-lo com o prazo da disponibilização da medição da energia gerada Em função dos procedimentos de contabilização existentes na CCE Do exposto e considerando que consta do processo Voto pela abertura de audiência pública exclusivamente por meio de intercâmbio documental No período de 31 de maio a 1º de julho de 2013 Com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa nº 500 de 2012 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Em voto com o relator Também voto com o relator Procâmbio que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública No período de 31 de maio a 1º de julho de 2013 Com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução nº 500 No termo do voto do relator Obrigado